Chagas na tarde desta terça-feira, uma mulher de 39 anos de idade foi atacada por um cachorro da raça Pitbull quando transitava, trafegava aqui por essa rua, a rua Telespires que fica no centro da cidade. Essa mulher era por volta das duas e meia da tarde, ela estava a pé e quando ela passava aqui por essa região o cachorro de uma residência que estava com o portão aberto a atacou. Nós tivemos acesso às imagens que foram feitas por um morador daquele prédio lá, mostra lá Lucas, aquele prédio lá, o morador viu ouviu a situação, os gritos de socorro da mulher e passou a filmar. A mulher, o cachorro só acessou os ataques quando a mulher conseguiu subir aqui, nesta árvore, para tentar fugir das investidas do animal. Nas imagens também é possível ver que alguns vizinhos que também ouviram os gritos de socorro da mulher passaram a atacar o cachorro, a jogar pedras e pedaços de pau para que ele soltasse a vítima. O corpo de bombeiros foi acionado, os bombeiros vieram aqui no local, fizeram o resgate da vítima que foi levado até a unidade de pronto atendimento, onde ela permaneceu sob observação na unidade médica. Chagas, nós tentamos durante toda a manhã contato com essa vítima via telefone, mas o celular dela só deu desligado. Nós tentamos também o endereço que foi informado pela polícia, que ela reside aí no bairro Bela Vista, mas também não conseguimos encontrar a casa. De acordo com alguns moradores aqui dessa rua, a casa de onde esse cachorro saiu, rotineiramente os proprietários deixam o portão aberto, que foi o que teria acontecido também nesta terça-feira. Os proprietários saíram e deixaram o portão aberto e por conta disso o cachorro teria ido para a rua. Os militares que fecharam, os policiais militares que fecharam o portão da casa, né? E posteriormente, então, o proprietário que tomou conhecimento foi até o quartel da polícia militar e se apresentou aí e se responsabilizou pelo ataque do cão. Bom, então são essas as informações, Chagas. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.